Vamos lá, vamos lá, olha, não deixe de ter novidade, Eliseu Martins faz suas próprias criações e eu quero convidar você para te mostrar mais uma. Estamos aqui fazendo um bolo ao vivo, gostoso do jeito que o Eliseu Martins sabe fazer. Então vem para cá, vamos falar aqui com a Maria. Olha a Maria, está aqui fazendo confeite aqui de um bolo na hora, viu? Aqui é tudo feito na hora para você, não é isso Maria? É verdade. Como é que é feita essa produção? É tudo aqui feito por Eliseu Martins, não é isso? É, tudo feito por Eliseu Martins, é natural, é marca caseira, chantilly da RIMS, que é a melhor marca que tem. Pode dar uma marca que tem, então tudo é rápido. O Janulí é isso. Quer dizer que essa marca, ela é do Eliseu Martins? É, isso aqui é uma marca que trabalha com a gente, é um parceiro, né? Isso, nosso parceiro. Então, a empresa que trabalha com a gente, é uma empresa que trabalha com a gente, e assim, nossos tos são de qualidade, aqui o cliente chega e escolhe o sabor que ele quer, e ela recheia, nós temos hoje a variedade de dois recheios, dois sabores. E assim, nós temos os melhores produtos, trabalhamos com a gente, é melhor atender o cliente. Então, podemos dizer, Cláudio, que o Parnaiban, ele está degustando um pouco natural, né? Natural, e digamos assim, pra nós, hoje, nós somos referência. Eu estou aqui, na cidade do Maranhão, Ceará, e assim, tipo, a cura sempre está melhorando cada vez mais nossos produtos. É isso aí, olha, eu quero mostrar pra você aí, olha, já está prontinho. É, o filme vem aqui pertinho, ó, esse bolo está sendo produzido agora. Temos vários sabores, ó, deliciosos, e pode passar aqui a imagem, ó, esse bolo é a torta de goiaba. Já esse aqui, é a torta de brigadeiro. Temos também aqui, a torta de brigadeiro também. Então, vem pra cá, vem andar a gostar agora, ao vivo, porque os produtos do Aliseu Martins fazem o maior sucesso, junto com a família Parnaiban. Um abraço, valeu!